Como é que é pessoal, tudo bem? Hoje não está grande tempo, aqui na Suíça já nevou alguns dias, ontem e hoje não nevou, mas está bastante frio. Vamos dar aqui uma volta numa floresta aqui perto, voltei com o Loic, já vos vou apresentar. Venham comigo! O Loic já lá está e nós daqui a 5 minutos também já lá estaremos. Vamos ligar-lhe para avisar. Tchau! Alô? Ça va? Coi e toi? Bien! Chega à route! Tão vieux! Já rico tudo de suite agora! Vão, agora é tranquilo! Hoje a Sofia não está cá, vou buscá-la por volta da 1, depois vamos dar uma volta aos 2 para matar saudades. Vídeo se aproximado, se aproxima de l'arbre! Não sei o nome de Deus! Mec, você jogou tanto com o fogo. Eu nunca vi uma coisa parecida. Hoje, estamos fazendo uma balada na natureza com uma conversa tecnológica. Estamos falando de drones, agora estamos falando de Soundcloud. Então, Loíc vai usar o drone para a segunda vez. Vamos ver se ele vai perder. Ele vai tudo risquer. Olha, isso fica um pouco mais legal. Está pronto a mal ao cœur. Olha, meu sac é vazio. Vamos fazer uma comparada entre o DJI Mavic e o DJI Phantom 3 Advance. Não há grande comparada a fazer, mas eu vou mostrar apenas a grande diferença. Apenas isso, vale a pena achar. Isso é o saco de telecomandos e o drone. Você vê a tamanho do saco? E isso é o saco de DJI Mavic. Olha a diferença. É incrível. O drone, a telecomandos, tudo dentro. Olha a diferença de tamanho. Agora, a diferença de tamanho, é completamente ridícula. Se eu mostrar isso a Sofia, talvez eu vou conseguir a convencer. Então, vamos lá. Vamos lá. É o momento da verdade. Eu estou feliz de ver. Não é só eu que estou fazendo essa ideia de conduzir o drone. Aqui os pequenos jogadores. Tchau, tchau. Tchau. Tchau O que é que o ecran que tourne é muito simples. Eu vi o tien, ele tem muito bom reviews. O TZ100? Sim, mas como ele não tem o ecran que tourne, eu não... Você não queria? Não, mas é verdade que tem muita gente que filmou. Todas as pessoas copiam, eu não vou fazer como o Leic, ele não conhece nada. Eu vou achar ele expresso. Mas ele não é muito grande. Ele faz 24, eu não sei quanto ele faz, ele tem. Ele faz 24. Ele faz como assim. 24, não sei como ele faz, ele faz. Ou menos 108, eu acho. Como assim. Tchau. 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 Não sei por que razão, mas não consegui filmar com o modo follow me do drone. Era a primeira vez que estava a tentar, por isso não faço ideia porque é que foi, mas dizia que o sinal de GPS estava demasiado fraco para poder fazê-lo. Tivemos que controlar a situação e então foi o Loic a conduzir e eu a conduzir o drone. Espero que o resultado esteja para o reino. Tenho que voltar a dizê-lo, desta vez em português, que estou completamente parvo com o tamanho do DJ Mavic. Aquilo é tão pequenino, é incrível. A diferença de tamanho do Phantom 3 ou 4 para o Mavic é completamente surreal. Acho que nem há mais comparação nenhuma a fazer. Para 99% dos utilizadores é com certeza a melhor escolha, o DJI Mavic. Pela portabilidade e por ser muito mais prático que usar que o Phantom 3 ou 4. Já vários vídeos foram publicados na internet a comparar a qualidade da câmera do Mavic com o Phantom 4. Alguns dizem que a qualidade do Phantom 4 é claramente melhor, outros dizem que é praticamente a mesma coisa. Sinceramente, para 99% das pessoas a qualidade do Mavic é mais do que suficiente. A Sofia aterrou há uma hora e meia em Genebra. Apanhou o comboio, está agora a chegar à estação. Por isso vou agora buscá-la. Vou expulsar as malas em casa. Comer qualquer coisa. E vamos ver se o tempo melhora para irmos dar uma volta porque agora está a chover. Convido-me a ficar no sofá a ver um filme.